Oi pessoal, o vídeo de hoje é uma resenha de um livro, eu tava com muita saudade de resenhar livros pra vocês e a resenha de hoje é o Segredo de Ellie Misha, da Jessica Sorense, eu acho que é assim que pronuncio o nome dela eu li esse livro há muito tempo atrás, em PDF, quando ainda nem tinha uma editora oficial que comprasse os direitos de publicação desse livro que foi publicado pela editora Geração, e eu particularmente amei eles terem trazido esse livro porque é um livro excelente é um new adulto, mais favorito dos favoritos pra mim, e que eu particularmente gostei muito esse é o volume 1, porque sim, nós temos uma continuação desse livro, que ainda não sei se foi publicado aqui no Brasil mas eu acredito que sim, que já tenha sido publicado, e eu particularmente amei, assim, quando eu comprei esse livro minha mãe falou, por que você tá comprando esse livro se você já leu, mas eu sou aquela pessoa louca que quando eu amo um livro eu tenho que tê-lo fisicamente. A história de Ellie Misha conta a história de dois amigos que são, assim, amigos desde a infância que se conhecem há muito tempo, entrando em conflito devido a ela, acaba acontecendo uma coisa na vida dela que marca muito ela, e ela decidir ir embora e deixar o seu passado pra trás, e acaba deixando Misha também pra trás que acreditava que ela nunca teria essa coragem de abandoná-lo porém ela acaba deixando ele pra trás pra se reconstruir, pra realmente voltar a ser uma pessoa que ela gostaria que fosse porque essa tragédia que aconteceu na vida dela muda muito a perspectiva de vida que ela tem dentro de si mesma porque ela não quer ser igual a mãe dela. Não vou dar um spoiler quanto a isso, porque vocês têm que ler o livro pra saber exatamente do que eu tô falando, mas é devido à mãe dela que ela sente esse trauma e ela decide fugir realmente do passado dela, deixando o Misha pra trás. Esse livro é muito legal, é um romance que é considerado um romance new adulto new adulto que fala que é o novo adulto, onde tem um conteúdo mais, vamos dizer assim, tem conteúdo sexual nessa história tem aquela tensão sexual entre os dois personagens, que é a Ellie e o Misha porque eles se gostam, eles se amam, ele se declara pra ela e ela acaba sentindo aquele medo de perder a amizade dele de que a amizade não seja mais a mesma coisa, tentando não corresponder a esse sentimento que é muito mais forte do que ela Esse é o ponto bem legal do livro, exatamente por isso, por mostrar também dois meio que adultos mas que na verdade são adolescentes porque a Ellie ainda tá na faculdade e o Misha decidiu abandonar tudo virou da pá virada assim, depois que a Ellie foi embora, o que é um nome meio esquisito eu particularmente não gostei muito desse nome, Ellie, porque parece que você tá falando Ellie, Ellie mas Ellie é o nome da personagem principal desse livro, que foi muito bem construída embora tivesse alguns momentos que eu ficasse com muita raiva das atitudes que ela tomou mas particularmente esse é um livro favorito meu, porque a minha tatuagem que eu tenho aqui no ombro eu fiz em inspiração a uma música que é citada nesse livro porque sim, há músicas que são citadas nesse livro que particularmente eu amei e uma delas se chama Black Sun, que é da Joe Mungo, que eu amo demais essa música eu descobri graças a esse livro, que é um livro sensacional assim, que mostra um tema bastante difícil é conturbado, porque é um relacionamento conturbado, que você particularmente vai odiar, vai detestar mas que você tem que entender exatamente por que cada personagem tomou essa decisão e é um livro muito legal, eu particularmente adorei o final eu li por alto a continuação desse livro, eu não li a continuação toda, porque eu li em PDF mas eu parei de ler, mas é um livro sensacional assim, que eu particularmente amo muito eu não gostei da capa brasileira, eu confesso, eu prefiro mil vezes a capa americana mas a capa brasileira não é feia, tá? Ela é bem bonitinha é essa moça aqui na capa e eu particularmente gostei bastante é porque eu não gosto de pessoas assim na capa em si porque eu imagino a personagem ela de uma forma totalmente diferente estrada na capa do livro, mas há gostos e gostos mas fora isso, o livro é sensacional, tem uma história muito bacana, muito interessante tem músicas citadas nesse livro que são incríveis porque o Misha, ele gosta de música e a ela é esse complemento na vida dele ele sem ela, ele fala que ele não é nada sem ela que quando ela deixou ele, ele se sentiu perdido então é um romance muito legal, é um romance juvenil é um livro que poderia ser considerado juvenil se não tivesse conteúdo um pouco mais sexual onde há essa tensão sexual entre os dois personagens porque sim, há momentos de amassos quentes citados no livro mas é uma leitura leve, é uma leitura que, apesar de ter esses momentos é uma leitura muito legal de ser lida não é um livro grosso, muito pelo contrário é um livro mediano, eu considero uma leitura mediana eu li esse livro em dois dias porque eu simplesmente devorei ele mesmo já tendo lido em pdf eu reli novamente depois que eu comprei essa versão física e eu particularmente amei, é uma história linda que tem continuação, então se vocês puderem ler também a continuação, leia então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje se sim, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se você for novo, de se inscrever aqui no canal e eu vou tentar fazer mais resenha de livros pra vocês porque eu amo falar sobre livros com vocês eu sempre comento no blog toda terça-feira sobre livros então eu vou voltar a fazer resenhas porque eu particularmente amo assim eu sei que minhas resenhas são um pouco fracas mas eu pretendo melhorar um pouco mais e falar um pouquinho mais a fundo sobre o livro mas esse livro de questão não tem muito o que ser dito além de dizer que essa história é realmente profunda, maravilhosa com um romance incrível que eu particularmente amei e que você consegue devorar facilmente a leitura flui a escrita dessa autora é muito boa e ela é intercalada um ponto que eu esqueci de citar é que ela é intercalada ela tem os pensamentos da ela e ela tem os pensamentos do Misha então eu acho isso muito, muito bacana porque você consegue entender os sentimentos de cada um entrar na mente de cada um e entender exatamente as decisões que a ela ou que o Misha toma porque a leitura é intercalada entre esses dois personagens então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje beijo gente e até o próximo vídeo aqui do canal porque toda quita-feira sempre tem resenha pra vocês então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje